Consertando o final de Gearsland Panzer. Aviso, esse vídeo contém spoilers do final da primeira temporada de Gearsland Panzer. Caso não assistiu, vá até a descrição. Se você já assistiu Gearsland Panzer, sabe que o roteiro nem esconde que ele faz favoritismo e cria situações impossíveis. O final da primeira temporada também não foi exceção, cheio de coisas muito improváveis. Nesse vídeo, vamos debater um pouco sobre um final um pouco mais realista. O Tiger Porsche de Ohai tranca a passagem dos veículos de Coromor Min, deixando Mio e Marro sozinhas em um local urbano, onde travam um duelo pela vitória. As duas começam uma perseguição, correndo perpendicularmente e atirando uma na outra, através das vielas entre os prédios. Seria fácil para o Tiger de Marro, ou o Panzer IV de Mio, esperar a inimiga passar e entrar em uma dessas vielas, assim podendo alvejar o inimigo pelas costas. De forma improvável, todas erram os tiros e chegam até um lugar equivalente a uma praça central. Nessa praça, as duas se encaram em uma cena tipo faroeste. Ali o desfecho poderia ser rápido e fácil. O Tiger teria óbvia vantagem com a sublindagem e canhão melhor. Mas como ambas estavam paradas, o Panzer IV poderia acertar os pontos fracos do Tiger, como a cúpula, a metralhadora, a viseira do motorista e até o canhão, para poder flanqueá-la sem medo de ser acertado. Infelizmente, nenhuma toma iniciativa daquele tiro fácil, e começam a circular pela praça. Novamente, as duas não atiram mesmo tendo a possibilidade, e Mio faz um improvável drift com seu Panzer, acertando e finalizando o Marro. Ali também foi uma cena bem improvável. Marro poderia evitar essa derrota, simplesmente dando um tiro enquanto o Panzer IV de Mio fazia o drift. E falar no drift, também seria muito improvável fazê-lo. Bem pessoal, esse foi um resumo de como seria, na minha visão, um final mais realista para o Panzer IV, da primeira temporada. Se você tem uma visão diferente, por favor, deixe nos comentários. Tchau, tchau. Tchau, tchau.